E eu dou fogão no velho, eu sei que é pintor sem placa Cê sabe que não me pega, que é mentira quebrada Se meu nego tô na base, você não vai fazer E eu dou fogão no velho, eu sei que não me pega O que é isso? O que é isso?